Olá Sobral, Olá Região, boa noite. Eu sou Ivo Aragão, no plantão da informação. Estamos na casa da Ana Paula e da Sandra. Vamos repercutir um caso registrado no dia 16 de janeiro de 2000. Fato que repercutiu a nível do estado do Ceará, o caso ficou conhecido como o caso da Hilux, onde na oportunidade um homem, identificado por Eder, percorreu aqui na cidade, chegando ali próximo à avenida Doutor Guarani, atropelou essas duas jovens, a Ana Paula e a Sandra. E a Ana Paula está nessa condição, ficou paraplégica. Ela chamou aqui o Sobralense, quer relatar, quer desabafar. A gente falou, vê agora, já a gente conversa com a Sandra, vamos começar com a Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda ao Sobralense, para o internauta que está assistindo a live nesse momento, conte para a gente o que foi que aconteceu naquele dia 16 de janeiro de 2020. Boa noite. Boa noite, Ivo. Boa noite ao Sobralense. E eu gostaria de relatar mais uma vez, chamar a atenção da justiça sobre esse ato que foi cometido. Dia 16 de janeiro de 2020, eu saía da minha casa para trabalhar, onde a minha irmã ia me deixar no trabalho, no Hospital Regional Norte, onde eu trabalho, quando eu fui bruscamente acometida pela Hilux, de um rapaz chamado Édem Morão de Sá, que vinha de Fortaleza, segundo ele, estava surtado, segundo as informações, e ele nos atropelou, passou, quase passa por cima, só não passou por cima da gente, porque quando ele bateu, ele bateu literalmente nas minhas costas, eu sofri lesão medular, quebrei três costelas, quebrei a coluna torácica, né? Então, assim, eu fiquei paraplégica, eu não tenho sensibilidade do peito para baixo, não tenho sensibilidade, eu não seguro tronco, não tenho controle de tronco, por isso que eu estou aqui sentada nessa cama com encosto, porque eu não consigo segurar minhas costas, então eu não consigo ficar sentada sozinha, e a minha vida está sendo essa, cama, cadeira de roda, né? Assim, eu passei por dez procedimentos cirúrgicos, dez cirurgias, fiquei com várias sequelas no meu corpo, várias cicatrizes, né? Fiquei com bexiga neurogênica, não consigo controlar o xixi, eu faço xixi pela sonda, né? Tenho que passar uma sonda vesical para fazer xixi, tenho que usar fraldas, hoje eu uso fraldas, então é assim, esse homem, ele destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha família, ele me deixou numa vida vegetativa, onde hoje eu durmo e acordo, e a minha rotina está sendo essa há três anos, cama, cadeira de roda, cama, cadeira de roda, e olhe lá quando eu consigo ficar na cadeira de roda, porque eu sinto dor direto e não posso ficar também muito tempo na cadeira. E aí eu fui após... Só me interrompendo aqui, ô Ana Paula, como era a sua vida antes desse fato triste? Antes eu tinha uma vida normal, né? Eu sou técnica de enfermagem há 19 anos, eu já trabalhava no hospital, trabalhava no hospital do Hospital do Coração, e depois passei para o regional, né? Trabalho no hospital, hoje estava trabalhando no hospital regional, sou formada como nutricionista, eu atendia numa clínica aqui no bairro Sem Assabóia, e trabalhava como técnica de enfermagem no hospital regional desde 2013. E essas sequelas que o médico fala, tem alguma possibilidade de reverter? Eu, desde, após os dois meses que eu fiquei internada, desde que eu cheguei em casa que eu faço fisioterapia, né? Mas só para tratamento conservador, porque eu já fui para o médico esse mês, já fui para o médico esse mês e o médico deu um atestado, mas um atestado que as lesões são irreversíveis, né? Assim, não tem como reverter o caso. E, assim, eu gastei tudo que eu tinha com fisioterapia, com tratamento, vendi o meu carro, né? Gastei, vendi. Não estou na minha casa, porque a minha casa é em cima, estou na casa da minha mãe. Hoje eu não tenho acessibilidade nenhuma na minha casa, porque praticamente não tenho casa, né? Porque eu não tenho como ficar, não tenho como mexer na casa, né? E esse, após esses três anos, foi que a justiça veio marcar uma audiência agora. Aí fui intimada no dia 7 de dezembro para ir para a audiência que seria hoje, 23 de janeiro, aqui no fórum da comarca de Sobral. E, ao chegar lá, eu fui informada, quando eu estava esperando para a audiência, fui informada que a audiência tinha sido suspensa. Isso hoje, né? Isso hoje, tinha sido suspensa por conta de um laudo de sanidade que o senhor Éder Morão de Sá tinha feito, tinha realizado, dizendo que a audiência não podia acontecer por conta desse laudo de sanidade, dizendo que ele é doido, né? Só que ele não tem nada de doido, popularmente falando. Tem nada de doido, porque a vida dele é normal, tanto antes do acidente, como agora, depois do acidente, ele vive a vida dele normal. Então, assim, eu queria pedir... O que você sabe sobre a vida dele? Você acompanha? Como é a rotina da pessoa que lhe atropelou? Nas redes sociais dele, ele tem uma vida social, né? Normal, ele tem os seus canis, o seu trabalho, tem um lava-jato, posta foto com a família, posta foto dele passeando. Então, assim, não tem nada de doido, não tem nada de doido. E agora, nem antes do acidente, nem depois do acidente. Porque uma pessoa que está doida, que está sendo acompanhada por psiquiatra, como ele levou no dia da audiência de custódia, ele levou, ele chegou com um atestado de que ele tinha surtado naquele dia. E nas redes sociais dele, em setembro de 2019, ele viajou para a Argentina com os amigos. Como é que uma pessoa é doida e uma pessoa viaja, vive a sua vida normal, tem vida social? Como é que um doido tem um negócio desse? E a psiquiatra botou no atestado que ele vinha sendo acompanhado e que nesse dia, 16 de janeiro, ele tinha tido uma piora e tinha surtado. Que isso não condiz com a verdade. Após três anos, dia 16 agora completou três anos, você aguardava essa audiência. E foi hoje, quando você foi para o fórum, essa audiência não teve. E o que foi que informado para você? Foi remarcada? Vai ser remarcada? Qual a informação? Simplesmente a audiência foi suspensa, não foi remarcada. E não foi? Eu conversei com o promotor. O promotor disse que ia avaliar o caso e que ia ver a possibilidade de chamar para fazer um outro exame dele. E o que o senhor advogado fala? O advogado que acompanha o caso, o seu? Segundo o advogado, ele vai fazer uma nova petição e vai relatar tudo isso. São dois processos que ele responde? Isso, um processo criminal, para ele responder pelo delito e um processo cível. E esse primeiro, o cível, já foi julgado? Um processo cível, ele foi julgado para pagar a indenização. Aí ele entrou com recurso e agora está na mão do desembargador. Não sei quando, até quando vai sair. Com essa situação, a sua despesa, é lógico, aumentou por conta aí das fisioterapias, da medicação. Você recebe algum auxílio, alguma ajuda, alguma verba da família do rapaz, do homem que atropelou? Hoje eu estou recebendo uma pensão provisória, né? Que vem do pai dele, que vem lá já diretamente da aposentadoria do pai dele. Que não dá nem para começar, né? Os meus gastos, porque os gastos são muito altos. Hoje eu preciso de uma pessoa 24 horas na minha casa, porque eu não posso ficar sozinha. Nem virar na cama sozinha, eu não viro, eu não visto a roupa sozinha. Tem que me vestir, tem que me banhar, tem que me dar água, tem que me dar remédio. Tudo, tudo, tudo. Hoje eu dependo de uma pessoa 24 horas. Só aí vai um salário, né? Sim. Só vai um salário, só para isso. Sendo que tem as minhas outras responsabilidades, porque eu cuidava da minha mãe. Minha mãe tem 83 anos e hoje já está com Alzheimer e mora comigo. E eu tenho um filho, que o meu filho tinha 4 anos quando aconteceu. Hoje o meu filho tem 7 anos. Deixa eu conversar aqui com a sua irmã, a Sandra. A Sandra também estava no dia. Sandra, qual foi a sequela? O que foi que aconteceu com você naquele dia? Assim, fui eu naquele dia do acidente, que a gente foi, bruscamente, não foi um simples acidente, foi realmente uma tentativa de homicídio, porque não foi uma batida. Ele realmente passou. A intenção era passar por cima de nós. Ele só não passou por cima da gente, porque a gente caiu da moto e ele continuou arrastando a moto. A gente caiu para cima, caiu uma para um lado, outra para o outro e ele continuou arrastando a moto. E eu sofri uma fratura no membro superior da coluna, quebrei a escápula direita, que hoje eu perdi o movimento, a força do braço, porque a escápula teve que se consolidar por tipóia. Não era possível realizar uma cirurgia e eu perdi a força do braço. E também está nessa luta, né? Cobrando justiça, né, Sandra? Isso, isso. E a nossa maior revolta, porque se passaram, não se passaram três dias, foram três anos. Três anos se passaram e nada aconteceu. Até hoje, porque até a minha moto, que ele quebrou, minha moto era nova, eu ainda pagava. Até hoje isso. Nunca ele me deu um real por essa moto. De jeito nenhum. E isso é uma grande justiça. Aí nós esperamos três anos por uma audiência. Aí quando chega lá na porta do fórum, ele simplesmente sai, diz que a audiência não vai acontecer porque esse homem é doido, ele não pode responder pelos atos dele. E quem é que vai responder? Pela irresponsabilidade dele? Porque foi um ato de irresponsabilidade. Nesse mesmo dia, outros veículos foram danificados também por conta desse fato. Ele acabou colidindo com outros veículos. É do seu conhecimento que ele curtiu as despesas dos outros veículos? Pronto. O que a gente sabe até hoje é que ele não pagou. Realmente, tudo que ele fez ficou impune. Ele não pagou nada para ninguém. Até hoje, o pessoal continua com essa mesma busca, né, de pelo menos esses danos materiais, entendeu? Porque a gente só pede isso. A gente não quer o dinheiro dele, nada dele, não. Só quer que ele assuma as consequências dos atos dele. Um dia você estava indo deixar a Ana Paula no regional, não era para trabalhar? Era, isso mesmo. A gente foi deixar ela, cheguei do meu trabalho, que eu trabalho como copeira na Santa Casa. Hoje eu não realizo o meu trabalho de igual para igual com os colegas do trabalho, porque eu perdi a força do braço, né, tenho algumas limitações, né, que eu não posso fazer. E eu tinha chegado do meu trabalho e ia deixar ela no regional. Quando, assim que a gente passou ali da rotatória do arco, ele passou por cima da gente. Sua mão foi perda total? Perda total. Foi perda total. A guarda analisou tudo. Perda total. Era financiada? Era financiada. E aí, seu nome continua? Continua estar sujo? Eu não consegui mais. Eu não consegui mais pagar. A parcela era alta, era R$ 400,00. E na época a gente ficou com muitos gastos, eu ainda fui mantendo uns dias, mas não deu. Você vai trabalhar de quê? Eu vou trabalhar de mototáxi. Eu gasto R$ 150,00 para ir trabalhar. Olha aí. R$ 150,00 para ir trabalhar. Todo mês eu tenho que ter R$ 150,00. Eu trabalho à noite, um dia sim, um dia não. Então, todo... Tenho que gastar R$ 10,00 por dia para ir trabalhar. Fora essa sequela aí no braço, né? Fora essa sequela no braço. Porque ela também é a sua irmã, né? É. Justamente. E hoje, ela vive aí, nessa cama, e a gente vê as fotos dele nas redes sociais, no dia 31 de dezembro, com os filhos nos braços. Ela também tem vontade de botar os filhos dela nos braços, de ajudar o filho dela de manhã para ir para a escola, o bichinho se levanta, porque a gente dorme com ela, porque a gente não tem como pagar uma pessoa para ficar de noite, para dormir, que já é um salário é por dia. Se a gente pagar o salário para a noite, não dá para ela pagar. A gente dorme, mas de manhã a gente tem que ir para a casa da gente, para ajeitar os filhos também, e ele fica o bicho encatando a roupinha da escola, a mochila da escola, porque não tem ninguém, a gente deixa o suco feito ali, ele vai casando, ele só é uma criança de sete anos. Então, isso é uma injustiça, a gente só pede, a gente só quer justiça, que a justiça faça o que tem de direito. O que falta para provar a impunidade desse homem? Justamente. Ele fez a nossa vida uma bola de neve. Hoje, a gente tem a minha irmã que mora na Catiaçu, ela tem que se deslocar para cá para vir ajudar a gente, porque tem a mamãe também, que é idosa, e a gente também tem que trabalhar para sobreviver e ainda tem que ajudar a cuidar dela. E aí, quando chega no dia da audiência, simplesmente nada aconteceu. Ou ele tem um laudo de sanidade, aconteceu isso, mas ele é um homem louco e se arrumou dentro de um raio louco brindado para vir surtar. Por que é que ele não veio em um carro normal que ele não tinha feito? Ele tinha feito alguma coisa com a própria vida dele, porque aquela quantidade de tiro que a Hilux pegou, se fosse nele, ele já era. Mas o que foi que ele fez? Ele não veio de ter destruído a vida dele, ele destruiu a nossa. Principalmente a dela, que ela vive hoje. Esse ferimento aqui na perna dela, se ela virar e encostar no colchão, que é ligada à energia, ele queima. Onde corta no corpo dela queima, porque ela não toma sol, você vê o sacrifício que é para a gente tirar ela daqui de dentro, porque a gente nunca teve, desde que você chegou aqui, você viu. E nós não mudamos a estrutura dessa casa, porque não dá, para poder ter como ela subir, para a gente descer com ela, para poder ela ir para tomar banho de sol. Aí, como é que a gente leva ela para tomar banho de sol, como ela não pega sol, a fragilidade dela de se ferir, hoje eu mostrei lá no promotor, eu levantei o pano de olhos aqui, ele tem sanidade, e ela, o que a gente vai fazer com isso? Né? Você quer dizer algo mais? Não, só isso mesmo, só realmente pedir justiça, porque a nossa revolta é muito grande. Três anos se passaram, e nada aconteceu, nem por menores, que é uma moto, que ele podia, no dia lá que aconteceu o acidente, a gente foi, ele usou um advogado para lesar a gente na porta do hospital, com a gente, dizendo que ia pagar isso, pagar aquilo, e a gente confiou realmente que ele tivesse boas intenções, de custear com o que ele tinha feito, né? Aí ele usou o advogado para lesar a gente, dizer que ia pagar isso, pagar aquilo, e acabou não pagando nada. Quando a gente foi atrás de procurar o advogado, o advogado disse que nem era mais o advogado dele mais, não estava mais no caso, e até hoje permanece o mesmo advogado. Quando foi depois que a gente foi procurar, pronto, já tinha sumido tudo, e a gente ficou, eu fiquei, quando eu saí da Santa Casa, eu saí da Santa Casa enrolada no lençol, porque o couro das minhas costas não tinha mais, tinha caído, arrastado na pista. Eu tive que sair enrolada no lençol, porque eu não tinha condições de vestir uma roupa, uma camisola, nada para sair de dentro, eu saí enrolada no lençol, saí nos braços. Passei 15 dias para me levantar, e graças a Deus, Deus me levantou, porque não podia ficar as duas deitadas, né? Porque ela já tinha ficado, a mamãe já era idosa, e eu fui melhorando, como coisa mais leve, mas quando eu me levantei com 15 dias depois, foi que nós fomos se ver pessoalmente, 15 dias depois, quando eu melhorei, que eu fui poder ver a ela no hospital. Isso é uma injustiça, e até hoje a gente cobra por isso, e nada acontece, a justiça não faz nada, 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 o que precisa para provar que esse homem não é louco? Um lalo de sanidade dado pela Justiça Federal é muitíssimo importante. Mas tem que ser analisado como esse homem vive, quanto ele viveu dentro de uma clínica psiquiatra, nunca, nem um dia da vida dele, ele viveu dentro de uma clínica psiquiatra, como esse homem tem um laudo de sanidade que não é perfeito, se ele tem nas redes sociais a vida dele normal. E aí o desabafo da Sandra, é outra vítima, as duas irmãs foram atropeladas no dia 16 de janeiro de 2020, pelo caso que ficou conhecido em todo o Ceará, o caso da Hilux. Eu conversava agora há pouco com a Ana Paula, ela falava sobre o seu filho, Ana Paula, ele às vezes pede para você ir à praça, pede para você passear com ele, ele tem sete anos hoje? Sete anos hoje, ele me pede para ir deixar na escola, ele me pede para ir acompanhar no futebol, pede para ir para a praça, mamãe, quando é que você vai lá na praça comigo? Assim, ele sente muito, ele sente demais a minha falta, né? Esse acompanhamento de estar junto dele, muitas coisas da vida do meu filho eu estou perdendo, porque eu não posso acompanhá-lo numa festinha de aniversário, não posso acompanhá-lo, porque eu não tenho condições de sair. Assim, além de ele ter destruído a minha vida, ele não me deu nada para que eu possa ter pelo menos uma vida digna, mesmo que estivesse na cadeira de roda, mas uma dignidade de ter um tratamento adequado que eu preciso, de comprar o meu carro, que eu vendi o meu carro para poder gastar com as minhas fisioterapias. E ele não paga, não pagou a indenização. Ele está entrando com recurso para dizer que não pode pagar, enquanto que ele está vivendo a vidinha dele, gastando o dinheiro dele com ele mesmo, com o que ele quer, e eu estou aqui presa. Eu não entendo mais de justiça, eu não sei mais. Mas, sinceramente, para mim, a justiça perdeu toda a credibilidade, porque eu não sei mais o que é justiça. Para mim, pareceu mais uma palhaçada o que aconteceu hoje, uma brincadeira, sabe? Brincar com a vida das pessoas. Quem tem dinheiro brinca com quem é pobre. Pobre não vale nada. Porque foi assim que eu me senti hoje, quando eu compareci ao fórum. Ah, foi mal, simplesmente chegou aqui um exame e o rapaz é louco, não vai ter mais a audiência. Como assim? Como assim? Cadê o respeito pelas pessoas? Cadê a humanidade que não se tem mais? Sinceramente, eu não acredito mais nessa justiça. No caso, quem ficou presa foi você. Eu que estou presa. Eu que estou pagando por um crime que eu não cometi. E a pessoa que praticou o crime não pode responder pelo que ela fez. Você está presa porque não anda mais, né? Ficou paraplética. Fiquei paraplética. Uma série de sequelas aí. Eu não consigo sair da minha cama para a cadeira de roda. Porque eu não seguro nem o meu tronco, eu não consigo. Eu não consigo nem me passar a noite todinha numa posição só, porque eu não consigo virar de lado. Eu não consigo. É como se essa parte do peito para baixo fosse separada do meu corpo e se eu tentar virar aqui, eu viro esse lado e o restante fica. Não tem condições de mobilidade nenhuma. Do peito para baixo não tem mobilidade. De jeito nenhum. Coisa que você comentava com a gente era sobre o elevador do fórum. Você gostaria de falar também, Ana Paula? Pronto. Cheguei no fórum, o elevador estava quebrado. E aí meu sobrinho teve que me levar por cima da grama, empurrando na cadeira até chegar lá do outro lado para eu não poder chegar na vara lá. E quando eu chego na vara ainda acontece toda essa palhaçada. Simplesmente a audiência não vai ter. E pronto, foi suspenso. Não tem nenhuma previsão. O juiz estava lá, o juiz passou por trás de mim. E nem aí. Não consigo entender, sinceramente. Ok, Ana Paula, a gente deixa aqui o nosso espaço. Você pediu aqui um espaço no Sobralense para desabafar, para reviver, para as pessoas não esquecerem e para cobrar justiça. E o espaço do Sobralense está aqui à sua inteira disposição. Sim, queria agradecer a sua ajuda de estar aqui, de me dar essa oportunidade de falar. E é isso, o meu pedido é de justiça, que a justiça seja feita. Então, está aí a história das irmãs. A Ana Paula e a Sandra. A Ana Paula ficou paraplégica. A Sandra ficou com algumas sequelas sobre esse fato ocorrido no dia 16 de janeiro de 2020. O caso da Halux. As pessoas aí citadas, o Eder ou seus advogados, se quiserem também se manifestar, o espaço do Sobralense está à inteira disposição. Um abraço a todos. A nossa equipe volta ali notificar a qualquer momento.